Música Você está cansado do seu estilo de vida? Está procurando uma maneira de viver diferente, melhor, mais saudável? Então se prepare para a segunda jornada Missão e Cura Uma programação para pastores, profissionais de saúde e qualquer pessoa que queira participar Com palestras internacionais, temas imperdíveis e tudo preparado especialmente para você Para mais informações, acesse o site www.missãoecura.com.br Até lá!